Olá, está no ar o Imóveis em Foco, cheio de novidades para você e para a sua casa. E olha só gente, falando em novidades, atenção, porque hoje nós vamos anunciar uma notícia que está sendo muito aguardada. Vem aí a quarta edição do quadro Transforma Ação do Imóveis em Foco. O programa vai dar aquela repaginada, aquela transformada em um ambiente da sua casa, já pensou? Então fique ligadinho porque ainda hoje você vai ficar por dentro de tudo para participar desta promoção. E olha só, o programa de hoje está imperdível. Você vai ver o que as construtoras estão fazendo para driblar a falta de terrenos na Praia do Canto. Este prédio antigo está com os dias contados. Uma proposta tentadora fez as 10 famílias que moram nele aceitarem permutar o terreno. Em troca, um apartamento em um empreendimento mais moderno. Na nossa série de matérias da Decora Líder, hoje você vai conhecer um novo ambiente. Uma sala de estar e jantar que destaca o uso de materiais naturais na decoração. Uma tendência que vem sendo reforçada em grandes feiras como o Salão Internacional de Milão. Como conciliar animais domésticos na decoração? Chega de prejuízos. Com a escolha de materiais adequados, é possível sim ter uma casa resistente aos bichinhos de estimação. E hoje tem dica de decoração direto da Móveis Conquista. A textura do tecido a gente pode variar muito. A gente pode colocar um sofá no lião com as poltronas no xantum, que é um material nobre, dá aquele contraste bacana do fosco com brilho. Acho que é bem válido. Mas antes de conferir tudo isso, você vai conhecer agora um apartamento compacto que foi projetado para uma jovem solteira que adora receber os amigos em casa. Trazer as cores para o espaço foi um dos principais desafios do projeto. Afinal de contas, não é uma tarefa nada fácil equilibrar três tons diferentes em um ambiente compacto, com apenas 17 metros quadrados. Mas é possível sim. O Fábio Pantaleão é o profissional responsável pelo projeto. Ele vai contar agora para a gente quais eram as necessidades da cliente que tudo partiu daí, né Fábio? No caso dessa cliente, ela por ter morado um bom tempo fora, ela já veio na bagagem aquela ideia do apartamento mais colorido, mais descolado. E como ela gosta de receber amigos, então ela queria um ambiente mais amplo, apesar de ser um apartamento pequeno. E com isso a gente abriu, integrou a cozinha com a sala, colocamos essas cores, né, o turquesa, o amarelo, detalhes em vermelho, para justamente dar esse ar mais descolado e descontraído. São cores que se complementam, não é isso? Exatamente. Claro que a gente tem que procurar buscar as nuances, né, dentro do turquesa, do amarelo, e o vermelho, para que eles se harmonizem. O destaque está nesta parede aqui, pela cor, pela obra de arte também, o móvel que você utilizou. Conta para a gente como é que foi desenvolver esse cantinho. Então, a gente queria que realmente tivesse algum elemento com bastante destaque no apartamento, e claro, procurando ter um equilíbrio para que não ficasse demais, e acabasse, ao invés da sensação da amplitude que ela queria, a gente fechar mais o apartamento. Então, por isso, uma cor, apesar de vibrante, forte, mas uma cor mais suave, alegre, e com isso utilizamos esses pratos, né, com essa disposição mais orgânica, né, dá um movimento nessa parede, e, como eu disse, o equilíbrio é esse móvel branco, para que possa arrematar todo esse conjunto. O interessante é isso, né, que todo mobiliário, ele está nessa base neutra, então se pode brincar mais com as cores. Exatamente. Como eu falei, a gente pode trazer várias cores, mas a gente tem sempre que ter uma base neutra para equilibrar. Agora, a gente não vai deixar passar batido, gente, essa composição dos pratos, que é uma obra de arte da profissional, que é a Aline Carneiro. Conta para a gente, né, sobre essa tendência, voltou com tudo, essa proposta dos pratos na parede, né? É verdade, e é uma releitura, né, que antigamente tinha aqueles traços mais orientais, né, os pratos chineses, até a azulejaria portuguesa. E a Aline está trazendo essa referência, né, da arte dela, dentro de um elemento, né, que já vem de séculos, né, podemos dizer assim. A gente vê ali um quadro que foi o namorado que deu para ela, muito interessante, que é quadro de quebra-cabeça. Isso, isso mesmo. É um quadro que ela tem uma estima muito grande e que é um mini quebra-cabeça, né, e assim a gente amoldurou. Já na parede do sofá, você utilizou uma tela apoiada, que é uma outra proposta também. É um trabalho do artista Terezinha Mazei. Realmente, ele está apoiado sobre o sofá, justamente com esse caráter mais despojado, descolado, de você apresentar a obra de arte. Agora tem um fator que eu acredito que seja fundamental no projeto, principalmente este, que é a iluminação. Ah, é verdade. A iluminação ajuda não só nessa questão de valorizar essas obras de arte, as cores, mas também de trazer ambiências diferentes. Para você, qual foi o maior desafio deste projeto, especificamente? Você conciliar essas necessidades ao tamanho, acaba sendo um desafio. A falta de terrenos na Praia do Canto tem levado as construtoras a buscarem alternativas para lançarem novos empreendimentos na região. Negociar casas construídas em grandes terrenos já era uma prática comum, mas as construtoras estão indo mais além e convencendo os moradores de prédios antigos a trocarem seus apartamentos por unidades mais modernas. Um negócio bom para os dois lados. Praia do Canto Vitória. Endereço nobre e tradicional, um dos bairros mais valorizados e disputados da capital. Ali se encontra um dos imóveis mais caros de Vitória. Uma região formada por empreendimentos de médio e alto padrão e que falta espaço para quem quer. Com a escassez de terrenos na região, é difícil encontrar hoje um prédio sendo erguido. O mercado precisa ir se adaptando à realidade do bairro. Anteriormente, nós tínhamos uma disponibilidade maior de terrenos, nós tínhamos um PDU também do município que era menos restritivo. Então, isso facilitava um pouco as negociações de terreno. À medida que os terrenos foram ficando mais escassos e o PDM foi ficando mais restritivo, isso provocou um acirramento maior e uma competitividade maior entre as empresas. E também, diminuiu a possibilidade de você fazer empreendimentos em terrenos pequenos. Então, a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. Os proprietários das unidades deste prédio, com apenas três andares, uma vaga de garagem, sem elevador, localizado na Praia do Canto, tiveram uma proposta tentadora. Em troca do terreno, que tal um edifício maior, mais moderno e com duas vagas de garagens? Irrecusável, não é? O que atraiu desde o início até o fim da negociação foi a valorização do nosso imóvel. Porque o que a gente conseguiu? A gente conseguiu se manter no endereço que é muito bom e valorizando o nosso imóvel. Nós moramos num prédio muito antigo, uma construção muito antiga. E chegou o ponto que, para nós fazermos uma reforma, ficaria um custo muito alto. Esta é uma prática comum no mercado imobiliário que se chama permuta. Mas não pense que foi uma negociação fácil. Afinal de contas, dez famílias tiveram que ser convencidas. Aliás, onze com a casa ao lado, que também foi comprada. Esse prédio, por ser antigo, acho que ficou um pouco mais complicado pelo relacionamento dos moradores. Nós nos tornamos uma grande família, entendeu? Mas acho que conseguimos entrar no consenso depois, eu acho que de um ano negociando. Mas quando os moradores souberam das características do empreendimento, ficou bem mais fácil convencê-los. O empreendimento de alto padrão, com muitas tecnologias. Levamos a área de lazer lá para o último pavimento do empreendimento, com toda a lateral dela em vidro. Itens de sustentabilidade, aproveitamento de águas de ar-condicionado. Toda a parte de área comum do empreendimento vai ser com lâmpadas de LED. Nós vamos entregar o prédio com um gerador, com bicicletas. Diante disso, só resta ansiedade. Lá em casa a gente está super nessa expectativa, com ideias de fazer um apartamento e tudo que a gente vai ter acesso. Então isso tudo está criando na gente uma grande expectativa, boa. E agora tem um recado muito importante para os síndicos, para as administradoras de condomínios, ou até mesmo você que possui uma pequena ou grande empresa. Eu conheci a Central Condomínios, fui atendida pelo próprio proprietário, o Jairo. Uma empresa incrível que eu faço questão de apresentá-la agora para você. Há 15 anos no mercado, a Central Condomínios é a pioneira em produtos e equipamentos de limpeza e materiais de higiene para edifícios, construtoras, hospitais, escolas e comércio em geral. A Central Condomínios também é especializada em lixeiras para coleta seletiva e acolhimento e recolhimento do lixo desde a obra. São mais de 3 mil itens da mais alta qualidade e modernidade, com preços e condições acessíveis a todos os clientes. Acesse o site www.centralcondomínios.com, conheça todos os produtos e entre em contato. O atendimento é personalizado e a entrega é ultra rápida. Central Condomínios, produtos de limpeza e materiais de higiene. Gente, o inverno está aí. Então que tal curtir o friozinho das montanhas em grande estilo? Dá só uma olhada neste visual. E agora dá só uma olhada. Uma olhada na decoração e no conforto das suítes encantadoras. Localizada em Domingos Martins, Pedra Azul, a pousada dos Pinhos é ideal para quem busca momentos de lazer e tranquilidade. Com uma grande estrutura, integrada à exuberância da natureza, o hotel oferece chalés e apartamentos decorados e equipados, com todos os itens de conforto. Além de lazer completo para toda a família. Venha desfrutar do clima gostoso das montanhas na pousada dos Pinhos. E você que quer concorrer a um delicioso final de semana na pousada dos Pinhos, com direito a acompanhante, mande um e-mail para imóveisemfoco.com.br. No próximo bloco, você vai saber como participar do quadro Transforma Ação. Já pensou um ambiente novo na sua casa? Tem muito mais esperando por você. Você é daquelas pessoas que amam os animais? Eu sou. Que não abre mão de jeito nenhum de ter o seu bichinho dentro de casa ou até mesmo dentro do apartamento? Mas também anda tendo certos prejuízos na decoração? Confesso que é o meu caso, viu gente? É cortina puxada, fio, sofá sujo. Calma que nós vamos te ajudar agora a manter a harmonia entre os animais de estimação e a decoração. Uma bela decoração, cheia de detalhes, com riqueza de texturas, pode se tornar um verdadeiro parque de diversões para os animais domésticos. Quem tem um bichinho de estimação criado dentro de casa, sabe como é difícil conservar os móveis. Mas não é impossível. E nesta matéria nós temos a participação especial do Oliver e das designers de interiores, a Carla e a Simone. Elas vão dar as dicas para a gente, como a gente pode conciliar a decoração com o fato de termos um animal doméstico dentro de um apartamento. Que é que vocês conseguiram conciliar muito bem, não é isso? É isso aí, Roberta. Acho que muita gente, quando tem um animal, ele pensa que ele tem que abrir mão de muita coisa na decoração, né? Então fica aquela dúvida, tapete, cortina, será que eu posso? E a gente entende que pode sim, né? Tudo tendo o material certo e a colocação adequada, pode sim na decoração com os pets. E por onde a gente deve começar? Acho que a primeira escolha seria o piso. A gente pensar nos pisos frios, que são os porcelanatos, no granito, que a gente coloca os rejuntes, não tem fresta, porque a gente evita a proliferação de bactérias, de pulgas. Então os pisos amadeirados não são indicados para quem tem um animal doméstico, né? É, não são indicados. Muitas pessoas pensam que não é possível conciliar, por exemplo, o cachorro, o gato com o tapete. A gente pensa que sim, é possível, tomando certos cuidados, né? Tapetes de pelos curtos, sintéticos, de fácil lavagem, evitar as tramas naturais, né? Então, quer dizer, hoje em dia existem os tapetes de prolipopileno, né? Que são super indicados para quem tem animal em casa, de fácil limpeza. E a gente sempre dá uma dica assim, tem animal de pelo claro? Escolhe um tapete de pelo claro. Tem animal de pelo escuro? Escolhe um tapete escuro. Por quê? É inerente a queda de pelo de um cachorro. O pelo vai cair de qualquer maneira. Então, o pelo vai aparecer menos e vai te incomodar menos. Muitas pessoas têm aquele problema, né? Do animal no sofá. Qual tecido é indicado? O que a gente deve evitar também? O tecido que a gente deve escolher são os tecidos com fácil lavagem, são os couros, os sintéticos, que a gente tem mais facilidade para limpar. E se você for escolher um tecido como esse desse sofá, que é um suede, você deve permeabilizar. Os tecidos naturais, como as sedas e os linhos, não são indicados. E o couro, ele é bom porque ele não absorve os odores. Agora, o tecido campeão, para quem quer ter pet em casa, é a camurça sintética. Nessas poltronas, eu acho que o tecido é outro, né? É seda. Então, aí, o que acontece? A gente quer também, na decoração, não quer se privar de tudo, quer também botar os tecidos nobres. Então, a gente escolheu uma poltrona giratória que ela tem a base inox. Então, o tecido que é delicado, ele fica acima, fica fora do acesso ao animal, né? Uma outra dica das profissionais é pensar em um projeto com móveis suspensos, para evitar com que os filhotes se interessem em morder. Para papel de parede, um rodapé mais alto também é uma boa alternativa. A gente escolheu os tecidos sintéticos, que é uma seda de poliéster, que é fácil lavar. Se acontecer algum acidente, a gente, como um xixi, assim, a gente coloca na máquina, lava com facilidade. Se tiver um gato, você escolhe tramas fechadas. Ali é uma tela solar, né, que é de fácil manutenção. Aqui na varanda, o que mais vocês utilizaram em favor dessa harmonia da decoração e do animal? A gente optou pelo mobiliário de demolição, que ele tem as bases mais pesadas, mais grossas, né? Fica difícil do cachorro ruer. E o balcão do móvel, que é do bar, ele tem uma base de inox, é o material mais resistente. A gente mostrou aí como é possível conciliar, né, o fato de ter o pet dentro de casa, sem ter que fazer muitas interferências na decoração. E os acessórios do animalzinho, tem como a gente adaptar também ao meio? É, tem sim. Assim, é lógico que o cachorro, o gato, ele sempre tem um cantinho dele, que fica lá na cozinha, na área de serviço. Mas hoje em dia, os cachorros, eles fazem quase parte da família, né? Então a gente escolheu essa cama, que na verdade é um puff, né? Mas não é cama de cachorro? Não, não é cama de cachorro, é um mobiliário normal, é um puff, só que ele é bem baixinho, ele é na altura, de fácil acesso ao cachorro. E aí o cachorro fica na sala, lá, num conforto, sem perder o design, né? Sem perder o charme da decoração. Eu acho que o importante é criar um espaço harmonioso para o dono da casa e para o animal, para que não tenha nenhum estresse entre eles. Eu tenho o cachorro em casa também, né? Vivenciei todos esses problemas e fui transformando minha casa e adequando ela ao uso do animal. Sem perder, lógico, a estética, as coisas que eu queria ter dentro de casa. Então eu espero que a nossa vivência sirva para vocês também. E agora nós estamos aqui na Móveis Conquista e vamos falar quais são os tecidos que estão em alta e como que a gente pode fazer a composição no ambiente. Pode mesclar, pode misturar tonalidades. Quem vai tirar todas as dúvidas para a gente é o designer de interiores Pierre Brite, que você já conhece muito bem. E aí, Pierre, hoje a gente está aqui, inclusive, num sofá presença, né? É um sofá responsa, que eu acho que ele representa bem o que a gente vai falar hoje. E também sobre a minha escolha pessoal, vamos deixar bem claro, que é o leão. Eu sou, assim, fascinado e amante do leão. E aí, mas tem gente que tem receio em relação ao linho, amarrota, não amarrota, mas tem um detalhe interessante, né? É, um detalhe interessante que eu também não sabia, foi procurar saber esses dias de um estudo em São Paulo, que o linho, quanto mais amarrotado, mais elegante ele é. Outro material também de revestimento para sofás, estofados em geral, é o couro. Que a gente pensa que o couro, quanto mais novinho, é mais chique, né? Não, nas pesquisas, os sofás mais caros que tem, o couro tem até mesmo a marquinha do carrapato, do arame arranhado. Então, quanto mais natural o produto da matéria-prima, mais elegante, mais fino se torna. Você tem uma dúvida que muita gente tem, é na escolha do tecido do sofá, se tem que estar tudo combinadinho com os demais móveis do espaço? Não. A textura do tecido a gente pode variar muito. A gente pode colocar um sofá no leão com as poltronas no xantum, que é um material nobre, dá aquele contraste bacana do fosco com brilho. Acho que é bem válido. O que a gente tem que ter cuidado para não pecar nessa mistura? A questão do excesso de cores, informação e geometria. Se é uma bolinha, a gente vai misturar com uma lista, se a gente vai brincar com um floral. Acho que tem que prestar bastante atenção nessas estampas e nas cores. Tem muita gente que gosta de misturar a composição de tecidos nas cadeiras da mesa de jantar. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Se a gente tem com uma estampa em uma cadeira de jantar, com uma estampa em uma poltrona, e ela for muito próxima, a gente tem que alinhar uma coisa com a outra. Lembrando que sempre o menos é mais. A gente aproveitando que a gente está aqui do ladinho do Pierre Brite, é o seguinte, é ele que vai assinar pela segunda vez o nosso quadro Transformação do Imóveis em Foco. E aí, Pierre, está preparado para mais uma? Eu estou preparadíssimo. E você está preparado para mais uma? Vamos ver então como é que você faz para participar da nossa transformação. Transforma Ação Oferecimento Móveis Conquista Você sonha e nós realizamos Já pensou em ganhar uma transformação na sua casa? Vem aí a quarta edição do quadro Transformação do Imóveis em Foco. Para participar é muito simples. Mande um e-mail para imóveisemfoco.com.br Dizendo qual ambiente você gostaria de reformar e porquê. Só vale e-mail com fotos do espaço. Estou esperando pela sua inscrição. Quem sabe a sua história pode ser a escolhida. No próximo bloco, a tendência dos materiais naturais na decoração. Você confere mais um lindo ambiente da mostra Decora Líder. O uso de elementos naturais no ambiente já é uma tendência que vem sendo apresentada em diversas edições do Salão Internacional de Milão e aqui na Decora Líder também. Você vai conhecer agora esta sala de estar e jantar, que traz a mistura do couro, do linho, da madeira no aspecto bem natural. Tudo isso em plena harmonia e equilíbrio. Decora Líder 2015. Oferecimento Líder Interiores. Design feito para viver. Líderinteriores.com.br E a Larissa e a Andréia foram as arquitetas responsáveis por toda a idealização deste espaço. Primeiro conta para a gente qual era a ideia, qual era a premissa desse ambiente. Então, aproveitando a temática da Decora Líder desse ano, que eram 70 anos da empresa, a gente fez um ambiente com esse mote de juntar a família, juntar as pessoas para celebrar. Celebrar a vida, enfim. E a gente trabalhou uma ambientação diferente para poder justamente jogar uma proposta diferente para os visitantes desse ano. E eu observei que vocês trouxeram muito essa proposta de elementos naturais para o espaço, né? Sim, isso foi parte da nossa proposta. A gente trouxe elementos naturais, como o linho do sofá, o couro no tapete, a pedra natural. Isso tudo para trazer mais sofisticação. Essa poltrona também que está aqui atrás da gente, né? Lindíssima, porque ela é bem imponente também, né? Isso, em couro também. E a gente tentou trazer a madeira também no aspecto mais natural, com carvalho, misturando com a laca. Como é que foi para vocês equilibrar essa variedade de materiais? A ideia é fazer um ambiente bem suave. Então a gente partiu disso e trabalhou justamente uma paleta de brancos e beiges, marrons e a cerejinha do bolo vem embaixo, que é o nosso tapete, que puxa um pouco de azul também. Um pouco de cor faz parte da nossa proposta. E se tem um outro detalhe também que chama muita atenção aqui no espaço de vocês, é essa parede, né? Que vocês trabalharam do chão até o teto, literalmente, né? Verdade. Essa parede é um ponto de destaque no nosso projeto. A gente não costuma nem falar que a gente trabalhou uma coisa ou outra. A parede inteira foi trabalhada para virar quase que uma obra de arte para o ambiente. As estantes, além da versatilidade e de você poder alternar o uso dela, elas servem também como receptáculo de obra de arte e de adornos. Então, no nosso caso, ela veio como uma composição da obra de arte. A gente tem peças belíssimas ali e ela faz parte do adorno da nossa sala. Repetição também se tem embaixo aqui com essas mesas, que na verdade, a proposta dessas mesinhas aqui era ser uma mesa de canto, não é isso? E aqui vocês usaram de um jeito completamente diferente. Sim, a gente teve a ideia de usar essa mesa como mesa lateral, né? A primeira ideia e depois a gente surgiu essa ideia da repetição, a gente achou interessante. O que acontece na sala de jantar tem uma reprodução em miniatura aqui na sala de estar, né? Que é a mistura da laca com o carvalho. Na verdade, o ambiente é único, né? A proposta da sala de jantar, ela pediu uma peça mais longa, nesse caso. E a gente trabalhou dois bufês juntos e unificou os dois através de uma prateleira onde a gente posicionou uma obra de arte. A Terezinha Mazzei. Então, onde veio essa ideia de trazer uma cortina de origami aqui para o espaço de vocês? Que a gente vê que é uma proposta diferente trazer a obra de arte para o ambiente, né? É, a gente precisava, de certa forma, de separar o nosso ambiente do ambiente ao lado. Então, de forma sutil, a gente criou essa cortina de origami. A gente não, né? A Sara Andrade, que é artista, e fez um papel belíssimo, era super delicado. E qual foi o móvel daqui da Líder Interiores que, desde o início, vocês não abriam a mão que fizesse parte do ambiente de vocês? Para mim, foi o sofá à luz e que a gente usou em duas dimensões diferentes, um como sofá e outro como poltrona. E para você, Larissa? A mesinha geisha, que fez essa repetição embaixo da estante de nicho, que eu acho que fez todo o charme. A Líder Interiores está de portas abertas para você. visitar, conhecer os 19 ambientes da mostra e, é claro, se inspirar para decorar a sua casa. E olha só, nós anunciamos no início do programa a grande novidade, que é a volta do quadro Transforma Ação do Imóveis em Foco. Você que ligou a TV agora ou então perdeu o passo a passo da inscrição do quadro, veja como é fácil participar. Transforma Ação. Oferecimento. Móveis Conquista. Você sonha e nós realizamos. Já pensou em ganhar uma transformação na sua casa? Vem aí a quarta edição do quadro Transforma Ação do Imóveis em Foco. Para participar é muito simples. Mande um e-mail para imóveisemfoco.com.br dizendo qual ambiente você gostaria de reformar e por quê. Só vale e-mail com fotos do espaço. Estou esperando pela sua inscrição. Quem sabe a sua história pode ser a escolhida. O Imóveis em Foco desta semana fica por aqui. A você, meu muito obrigado. E não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. No próximo programa estaremos de volta com muito mais novidades para você e para a sua casa. Aqui na TV Tribuna. 30 anos. Juntos a todo momento. Juntos a todo momento. Juntos a todo momento. Tchau.